Quando ocorre uma erupção vulcânica, pensamos imediatamente num desastre. No entanto, dependendo das condições, uma erupção pode mesmo significar a renovação da vida. O Kilaueya no Havaí ilustra bem essa situação. Uma equipa de cientistas analisou as imagens capturadas por um satélite da NASA e reparou que a água em redor do vulcão estava verde. O satélite detectou grandes quantidades de clorofila, o pigmento verde que converte a luz em energia, presente em algas e outras plantas. A erupção derramou aproximadamente mil milhões de toneladas de lava quente. Os cientistas foram até à região para recolher amostras e chegaram à conclusão que a pluma verde no Oceano Pacífico continha o coquetel perfeito para o crescimento das plantas, uma mistura fértil de níveis mais altos de nitrato, ácido silícico, ferro e fosfato. O azoto, que tem origem no fundo do Oceano, pode ter sido outro dos responsáveis pela inflorescência de algas. Quando a lava quente entrou no mar, as águas mais frias e profundas do Pacífico subiram. Como consequência, a água transportou azoto e outras partículas para a superfície, ajudando assim as algas a proliferarem-se. A erupção do Kilaueia, no ano passado, foi assim uma fábrica de algas no Oceano Pacífico. Oceano Pacífico